Após dias sem fazer show, Léo Santana voltou aos palcos, desta vez no evento Arena Music 2022 em Sumaré, São Paulo. Confira agora os melhores momentos de mais um show do Gigante. Música Fica muito feliz nesta noite, abraça o seu amigo e diz o quanto você ama. Abraça a sua amiga, abraça a sua esposa. Música Quem tá feliz nesta noite faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. Música Todo mundo chapa Todo mundo chapa Música 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 Vou botar aí, eu digo 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 Vou botar aí, eu digo